Viva! Este é o Sobrecarris, eu sou o Ruben Martins e hoje, como sempre, estou acompanhado pelos meus dois camaradas. E para começar, um desabafo, porque hoje estamos em três geografias diferentes. Bem, eu estou em Portugal na mesma, mas Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes nem por isso, mas também não vou determinar já onde é que eles estão, só vos posso dizer que estamos em três fuzes horários distintos e a milhares de quilómetros de distância uns dos outros. Mas isto torna ainda mais mágico este programa, porque no final teremos histórias, então, de duas geografias distintas. Não vos vou contar histórias de Portugal, porque sobre isso vamos começar já o nosso debate com o primeiro tema da semana, que marcou a agenda noticiosa dos últimos dias. Bem, não vos vou falar, obviamente, dos discursos do Papa Francisco, nem dessas questões que já preencheram muitos noticiários, mas sim daquilo que foi um plano de mobilidade que, aparentemente, teve algumas falhas. Nós vimos estações próximas a recintos a fechar e aqui estamos a falar, nomeadamente, das estações que servem, a linha da Azambuja junto ao Parque Tejo e temos mesmo estações de ferrovia pesada encostadas ao recinto, Sacavém, Bobadela, Santeria e também Muscavide, que estiveram fechadas no sábado e domingo, dias de vigília e missa com um milhão e meio de pessoas a terem-se de deslocar muitos quilómetros a pé até o Parque Tejo. E depois também tivemos alguns constrangimentos naquilo que foi a rede de metro, nomeadamente durante a semana com o fecho de algumas estações na área central da cidade, ali em volta do Marquês de Pombal, onde correram alguns eventos centrais durante a semana. Carlos e Diogo, vocês estiveram fugidos da cidade de Lisboa nestes dias da Jornada Mundial da Juventude, mas à distância pareceu-vos que esta semana correu bem em termos de mobilidade. Carlos, podemos começar por ti. Eu acho que não correu mal, apesar de algumas falhas, penso que o saldo é claramente positivo, não é? Agora, há coisas que para mim me surpreendem e uma delas é aquilo que tu há bocado referiste. Eu entenderia que por razões de segurança se fechasse um ou dois apiadeiros que estivessem mesmo ao lado do recinto para evitar o afunilamento e situações de emergência ou de pânico que poderiam correr mal. Mas fechar, saca bem, bomba dela, sentiríamos que a vida pareceu-me excessivo. Embora, como digo, não sou um especialista em segurança. O que eu acho realmente que devia ter sido feito ali era haver navetes de 5 em 5 minutos a servir aqueles 4 apiadeiros para que as pessoas pudessem apanhar o comboio e sabendo fazer ali uma espécie de quase um metro durante o tempo que durou as jornadas para que as pessoas pudessem, sabendo que havia frequência, poder apanhar ali o comboio. Acho claramente o exagero pôr um milhão de pessoas a pé para a Garde Oriente. Depois, no sábado, por exemplo, estavam a recomendar aos peregrinos que fossem para a Estação do Oriente desde Santa Apolónia, que fossem de comboio para a Estação do Oriente. No entanto, havia apenas 3 comboios por hora. Quer dizer, como é que é possível que a CP não tenha pensado em reforçar com o serviço de navetes o circuito entre Santa Apolónia e a Garde Oriente? Parece-me, de facto, incrível e uma falha muito grande. Depois, dizer ainda que, enquanto na Carrizio e no Metro as empresas estiveram sempre a comunicar com as pessoas, com os peregrinos, a CP notou-se por uma grande ausência na comunicação. Comunicou pouco ou nada, enquanto a Carrizio e o Metro fizeram. E também sei que elementos do Conselho de Administração da Carrizio e do Metro estiveram nos centros de operações e comando para acompanhar estes dias mais difíceis, mas não foram vistos elementos do Conselho de Administração da CP no centro de operações da empresa. Depois, curiosamente, no que diz respeito à IP, a IP pôs um posto numa rede social a dizer que acompanharam com muito cuidado o desenrolar da mobilidade das pessoas durante as jornadas, mas só falava na rodovia e omitia por completo a ferrovia. Pois, apesar de tudo, o que eu gostava de relevar é, e não me canso de dizer, é a falta do serviço internacional. Mais uma vez, tenho que repetir, eu acho de facto inacreditável, que não tenha havido o único comboio internacional para transportar peregrinos e que tenham vindo milhares de autocarros de peregrinos de Espanha e França, para não falar de mais longe, e que não se tenha conseguido fazer nenhum comboio porque as empresas não se entendem, os governos não querem saber, e já agora, Ruben, tu disseste que não vamos, claro, obviamente, comentar os discursos do Papa, mas eu vou comentar, vou comentar as abordagens do Papa em relação ao ambiente, onde, obviamente, faz sentido pensarmos em modos de transporte sustentáveis e isso, claramente, não foi uma prioridade para a mobilidade nestas jornadas. Eu já agora posso-vos contar a minha experiência, porque eu estive presente no Parque Tejo no domingo e, efetivamente, estava muito tiro de comboio para lá. É verdade. Não, realmente, isto acaba por ser contraditório, precisamente também com essa mensagem do Papa Francisco, porque, na realidade, o que aconteceu foi, eu levei o carro e estacionei junto à estação de Santeria e depois fui a pé de cerca de 3 km até ao recinto, não é? Portanto, o IC2 estava cortado, mas foram 3 km a pé. De manhã não custou assim tanto, porque não estava tanto sol e calor, porque ainda era muito cedo durante a manhã, mas ao final do dia era bastante... Ao final do dia, não, ao final da manhã já estava bastante calor, bastante gente e o caminho, numa estrada de Alcatrão, como devem imaginar, não é propriamente o mais razoável. Eu tentei optar por evitar a estação do Oriente, precisamente porque percebi que havia muita confusão no lado sul, não me interessava muito estar muito em cima do Papa, era mais pelo momento e queria perceber também como é que estavam a correr as coisas. A organização, no sítio em específico, correu bastante bem, mas eu acho que houve uma grande falha de planeamento em pensar que havia muitos peregrinos que, debaixo de um calor abrasador, gostariam de ter chegado um pouco mais... de uma forma mais confortável ao recinto, porque vinham carregados com malas para passar a noite, porque vinham carregados com mochilas, porque muitos deles seguiam diretos para o aeroporto a seguir e, portanto, toda esta situação revelou-se um pouco complexa. Gostava só de relembrar uma coisa muito rápida, que é a organização do Parque Tejo era feita por setores. Não custava nada a organização dizer peregrinos que têm passe para o setor A devem sair na estação de Moscavide. Quem tem passe para o setor B deve sair na estação de Bobadela. Quem tem para o setor C deve sair em Sacavém. E por aí fora. E organizava-se a gestão dessa forma. Ou seja, havia... as pessoas sabiam que havia serviço regular e frequente a servir aquelas estações e que facilmente chegavam aos seus setores. Porquê que eu acho que isto não aconteceu de início? Porque eu acho que quem desenhou o plano de mobilidade não estava confiante... Em primeiro lugar, porque havia uma greve da CP e em segundo lugar, não estava confiante sequer que a CP conseguisse dar resposta à grande procura que houve. E já agora, dar os parabéns aos operacionais da CP que no domingo, aí sim, se organizaram muito prontamente em resolver aquilo que eram grandes enchentes de pessoas sobretudo na estação do Oriente para onde as pessoas foram encaminhadas. E portanto, isso devia estar previsto desde o início e não foi, infelizmente. Concordo absolutamente contigo, Rubem. Também gostava de sublinhar isso. Porque no regresso, no domingo, a CP foi completamente apanhada de surpresa, não é? Mas os operacionais no terreno responderam com grande prontidão e fizeram comboios de Santa Polónia para a linha de cinta. Houve até uma marcha de intercidades que era para seguir em vazio, mas foi a abarrotar com o pessoal. Porque o pessoal no terreno organizou-se e as coisas funcionaram. Mas falhou ao nível central do planeamento. E há é que agradecer o improviso e o voluntarismo dos operacionais. E já agora, para finalizar esta questão, voltando ao Papa, para católicos e não católicos, eu recomendo as encíclicas Laudato Si e a Fratelli Tutti, que falam exatamente nestas questões que têm a ver com o ambiente. E vemos aqui um Papa preocupado, realmente, com estes problemas. E isto, de facto, é recomendado para católicos e não católicos. Eu nunca pensei ver Carlos Cipriana recomendar encíclicas no Sobrecarris, mas isso aconteceu. Não dá nenhuma coisa. E é ótimo, é muito bom. Diogo, não te vou pedir... Diogo, é isso, não te vou pedir para recomendar encíclicas, mas vou-te pedir para dar esta opinião. Mas se o Papa está tão preocupado com o ambiente, porque é que, por exemplo, não transportaram de Fátima para Cacharias, não é? Para viajar para o parque teste de comboio, por exemplo. Já houve outros Papas que fizeram isso, não é? Até há placas em Santa Apolónia a lembrar desse acontecimento, não é? Vamos só dizer também que isso aconteceu porque havia mau tempo, não é? Portanto, a solução inicial... Exatamente, estava por isso ele ter de se transportado em helicóptero. Pois, a solução inicial seria o helicóptero. Porque a pessoa está muito longe e não é fácil ter tanto acesso à informação, não é? Eu vi que em Fátima, creio que foi no sábado, acho que foi sábado, que havia muito fumo naquela zona. Ou seja, mesmo a viagem de helicóptero deve ter sido a muito baixa altitude para poder ter visibilidade, não é? Ou seja, se calhar esse plano do comboio esteve quase em cima da mesa. Eu estava a ouvir-vos e custa perceber como é que houve tão pouco planeamento quando há, o quê? Quatro anos, não é? Que se vão organizar as Jornadas da Juventude. Quer dizer, é a falta de planeamento, é ajustes diretos a torto e direito. É uma coisa que é muito estranha quando houve quatro anos para se prepararem as coisas, não é? Não foi uma coisa feita assim tão... Não foi marcada de uma semana para a outra. Custa perceber isto. Eu relembro-me que a atribuição das Jornadas para Lisboa foi feita em janeiro de 2019. Já parece assim... Parece muito distante e é mesmo distante. Já teve um ano extra, não é? Para organizar este evento. Exatamente, exatamente. E uma das coisas que lamentamos é que com 100 mil preguerinos vindos de Espanha, aliás, havia mais espanhóis do que portugueses inscritos, não houve um único comboio vindo de Espanha. Isto é altamente revelador da incapacidade de duas empresas públicas de comunicarem uma com a outra para se unirem a fazer um comboio. E mesmo em Portugal, do que eu percebi, houve marchas especiais. Foi na linha de Cascais, não é? E também houve alguns com mais especiais na linha do Norte. Mas creio não ter havido depois, por exemplo, entre o Algarve e Lisboa, entre a Barabaixo e Lisboa. Creio que não houve assim muito mais reforços. Começo a duvidar que mesmo que ganhemos o Mundial 2030, eu começo a ter dúvidas se mesmo nessa altura haverá comboios entre Espanha e Portugal. Eu gostava pessoalmente é que daqui a um ano, que são os Jogos Olímpicos em Paris, não é? Que fosse possível fazer um comboio compartido em Santa Apelónia, ou até mesmo no Oriente, com destino a uma das principais estações ferroviais de Paris, não é? Já que vão ser lá os Jogos Olímpicos, e já que se procura tanto a ideia da sustentabilidade... Ó Carlos, mas em 97 houve um comboio especial para Paris. Será que era da Bitola? O que é que aconteceu para, entretanto, não dar para fazer um comboio especial para Paris? É verdade, estás-te a referir a uma das últimas peças no Público, em que eu fui exatamente recuperar a memória dessa viagem de comboio, que transportou mil peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude em Paris, na altura com o Papa João Paulo II, em que viajaram de Santa Apelónia para a Garda Australides, mil jovens para participar nas jornadas. Nessa altura, as viagens entre Lisboa e Andaya e Paris estavam perfeitamente rutinadas. Nós tínhamos o Sudespresso, que circulava diariamente. Poucos anos antes, ainda se faziam comboios especiais de imigrantes, na altura do verão e no Natal, entre Lisboa e Andaya, e, portanto, nessa altura, isso era relativamente fácil de fazer. O que é incrível é que estamos a falar de uma época em que era necessário mudar várias vezes de locomotiva, em que não havia telemóveis, não havia correio eletrónico, e, no entanto, as três operadoras, a CP, a Renfe e a SNCF, conseguiam organizar-se de forma a fazer um comboio de Lisboa a Paris para transportar mil pessoas. Segundo testemunhos, eu penso que o comboio teria entre 13 a 14 carruagens, coisa que é hoje impensável haver em Portugal, que a CP, no máximo que faz, são nove carruagens, acho eu. E, portanto, aquilo que nós regredimos entre a oferta que era possível fazer em 1997 e aquilo que se faz hoje no serviço internacional. Oh Carlos, mas acabaste de dizer que entre Portugal e Espanha, em 2030, se houver Mundial por cá, tu acreditas que não haverá comboios entre Portugal e Espanha. Quer isto dizer que não acreditas que a Renfe seja mesmo capaz de fazer um serviço internacional entre a Extremadura espanhola e Évora, como anunciou recentemente, assim, numa reunião com o antigo Presidente da Junta da Extremadura. Entretanto, já mudou de Presidente a Extremadura. Eu apenas demonstro o meu habitual ceticismo em relação a estas coisas, porque, infelizmente, nós sabemos todos que tudo o que são coisas anunciadas para o caminho de ferro são sempre atrasadas ou acabam por não se realizar, não é? Daí a minha dúvida metódica em relação a que, no Mundial de 2030, se nós o ganharmos, que haja, de facto, serviço internacional ferroviário. Espero estar redondamente enganado. Bom, refejo, de facto, a um anúncio da Renfe, um anúncio em comunicado oficial, na sequência de uma reunião entre o novo Presidente da Renfe, Raul Blanco, e o ex-Presidente da Comunidade Autónoma da Extremadura, Guilherme Fernandes Vara, em que, tendo anunciado algumas melhorias do serviço na Extremadura, foi também anunciado publicamente que a Renfe queria fazer um serviço transfronteiriço entre a Extremadura e Évora, basicamente entre Plasencia e Évora. Nós estamos a falar num serviço que liga as duas capitais, Madrid e Lisboa, mas sim entre Plasencia e Évora. Eu perguntei à Renfe mais para nós sobre o assunto, e como é habitual, a opacidade não é só típica de Portugal, também acontece muito em Espanha, demoraram muito a responder, responderam tarde e a más horas, e responderam que não respondiam, disseram apenas que não tinham mais nada a acrescentar. Por parte da CP, vinha saber por fonte oficial que a empresa foi completamente apanhada, desprevenida, portanto a CP respondeu que também leu na comunicação social esta intenção de a Renfe querer fazer comboios para Évora. Repare-se que isto não tem mal nenhum, e eu até aplaudo, como digo, quanto mais oferta melhor e haja comboios de todas as cores, não tenho nada contra. Mas o que é curioso é que, depois deste anúncio que apanhou a CP desprevenida, houve, dias depois, uma reunião entre o presidente da CP, Pedro Moreira, e o presidente da Renfe, Raul Blanco, onde se discutiram vários assuntos, mas não se tocou neste tema. E eu não compreendo porquê. Ou seja, onde é que está afinal a cooperação? O que é que se prevê entre as duas empresas em termos de relações ferroviárias internacionais? É que eu recordo que já em maio deste ano, a Renfe também anunciou um serviço à Coruña-Lisboa, que depois as notícias foram feitas e passou discretamente. E também, ao que parece, era a Renfe a querer fazê-la. Então, vamos lá ver o que é que se passa com isto. Ou as empresas cooperam, ou então está cada um por si, e a Renfe, como qualquer operador num mercado liberalizado, tem todo o direito de entrar por Portugal adentro, fazer os serviços que lhe apetecer, desde que cumpra as regras. Agora, a CP, no meio disto tudo, o que é que pode fazer? A CP não tem material, a CP neste momento nem sequer tem a dívida saneada para poder começar a fazer o caderno de encargos para depois iniciar a compra dos comboios de longo curso para a linha Lisboa-Porto. Portanto, eu vejo com muita apreensão o futuro das relações ferroviárias internacionais, que caso venham, de facto, a concretizar-se, serão seguramente por parte da Renfe. Tiogo, é assim tão difícil para a CP conseguir chegar a um acordo com a operadora espanhola Renfe? Se uma das partes quiser o divórcio, acho muito complicado, sinceramente, porque, como o Carlos estava a lembrar, já em maio saíram notícias em Espanha da Renfe querer fazer um serviço entre Cunha e Lisboa. A Renfe já reafirmou isso, não é? Numa altura em que o comboio celta fez 10 anos, foi não há muito tempo, foi há alguns dias, que é uma ligação que, no princípio, está mais lenta do que quando começou, porque quando começou em 2013, a viagem entre Porto e Vigo levava qualquer coisa como 2 horas e 15 minutos, não é? Entre Porto e Vigo. Só que 10 anos depois, são 2 horas e 23 minutos. Ah! E tendo em conta que a linha Domingo, supostamente, foi modernizada, não é? O que pressuponha que o comboio andasse um bocadinho mais pressa. Ora, a CP não está muito contente com isto e continua a dizer Ah! Nós estamos a tentar colocar as Arco rebocadas por uma locomotiva elétrica, não é? Tentando solucionar a questão da voltagem e dos sistemas de segurança, não é? Mas a Renfe lá está. Está sempre um passo ou dois passos à frente da CP. O que pressupõe que, tal como está a acontecer em França, não é? Já a comboios para Lyon e também para Marseille, se não estou em erro, qualquer dia parece que a Renfe vai querer fazer o mesmo em Portugal. E depois, o que é que parece? Que o mercado ferroviário, tal como acontece na aviação, vai ficar concentrado em 3 ou 4 gigantes, que é os franceses, SMCF, os italianos da Trenitalia, não é? Os espanhóis da Renfe e depois os alemães da Deutsche Bahn. E depois o resto é miguinhas. Agora aí está, a grande solução do mercado, o mercado a resolver os problemas da mobilidade ferroviária, mas através de empresas públicas. Exatamente. Já agora deixa só recordar que continuamos com o Celta como o único comboio a diesel numa linha totalmente eletrificada. É verdade. Se as duas empresas se põem de acordo em fazer uma vaquinha e pôr material espanhol a vir a Campanhã para fazer um serviço internacional, como deve ser, e que para Badajoz continuamos com as velhíssimas alãs, que é lamentável que ainda há pouco tempo uma das alãs teve que ser socorrida por autocarros porque o ar-condicionado não funcionava e as pessoas simplesmente não podiam viajar e tiveram que ir autocarros pescá-la. Portanto, aqui dá um serviço vergonhoso, já não digo só para a CP, é um serviço vergonhoso para o país, que já dura há demasiado tempo e que não vejo a CP a trabalhar nessa matéria para fazer um serviço como deve ser para Badajoz. Aliás, os meus amigos que às vezes me telefonam a pedir alguns conselhos para o Interrail, quando eles próprios querem fazer o Interrail, ou os filhos, o que eu costumo dizer é apanhem uma low cost para o centro da Europa e iniciem aí o Interrail e venham depois também de avião para Portugal porque neste momento atravessar a Península Ibérica é perder quase quatro dias entre a ida e a volta no Interrail. Por fim, e ainda para fecharmos agora aqui o capítulo das relações com Espanha, estava mais do que na altura de a CP homologar a Zarco para poderem circular em território espanhol porque apesar de terem vindo de Espanha elas perderam essa homologação e só foram homologadas para as linhas portuguesas. E portanto, já que a CP não tem mais nada porque não tem de facto material circulante para operar em Espanha, pelo menos que comece por homologar a Zarco para em alguns serviços especiais ou alguma circulação se possa fazer também na rede Adiv. Dar algum conforto. Até porque já agora, deixa-me contar também no Atradiv e no Twitter uma publicação viral de uma pessoa que anda a fazer, um viajante que quer fazer entre Portugal e a Finlândia de comboio e chegou a Alain, pronto, que achou que não era muito digno para um serviço internacional ou se bem que aquilo não é um serviço internacional mas é como se fosse para muitos dos que andam de Interrail e quando chegou a Badajoz, o comboio, como a Alain, como já vinha com atraso, o comboio do lado espanhol já tinha partido para Madrid e não havia mais nenhum para Madrid porque era da tarde. Pois, assim, não vamos lá. Outra das coisas a que tivemos muito atentos nas últimas semanas foi, Diogo, o debate que aconteceu a propósito da linha de Trás-os-Montes no Porto, na Câmara Municipal do Porto. Parece que Rui Moreira é um fiel apoiante desta linha. É assim mesmo, Diogo? É verdade. Diz que, obviamente, e estou a citar, interessa-nos chegar rapidamente a Madrid. A região norte é a mais desequilibrada entre o interior e o litoral. Uma linha como esta serve para reequilibrar a região. Declarações do Presidente da Câmara do Porto, uma das maiores autarquias do país, numa sessão que foi organizada em parceria também com a Associação Valdor, que apresentou o estudo para a linha Porto-Bragança-Zamor e depois ligação a Madrid, que permite que entre o Porto e a capital espanhola dê para fazer uma viagem de comboio em 2 horas e 45 minutos. Só que o debate também ficou marcado pelas ausências, porque estava previsto a vinda do Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues e da Presidente da Câmara de Maduzinhos, Luísa Salgueiro, e nenhum nem o outro apareceram lá, na Câmara do Porto, num auditório municipal. E, curiosamente, são dois autarcas do PS, não é? Com excelentes ligações, não ferroviárias, no caso, mas pessoais, ao Primeiro-Ministro, e ambos não marcaram presença no debate. Aliás, isso foi bastante registrado. Também notou-se a presença do Presidente do Conselho de Economia e Social, Francisco Cassis, não é? Que entende que o TGV é tão importante como a discussão sobre o futuro aeroporto de Lisboa. E, quiçá, é um debate que venha a ter mais conhecimento, porque tem havido algumas dúvidas em Anadia, Vila Franca de Xira, Alô, para quem está a ouvir desse lado, porque há muita gente que está com preconceito sob alta velocidade, tem medo de que se destrua o património, que se destrua a economia, a agricultura, mas não é bem assim. É preciso mais conhecimento aí nessas regiões e ter algum cuidado com os movimentos que se estão a organizar por aí. E passamos dos 300 km à hora da linha de alta velocidade para os 10 km à hora em alguns troços da linha do Vouga que Carlos Cipriano continua sem estar modernizado. O que é que se passa ao certo no Vouga? É verdade. De momento, no Vouga, as obras estão completamente paradas. Quer dizer, o PNI 2030 prevê 100 milhões de euros para renovar a linha do Vouga. A IP até agora conseguiu gastar 8,1 milhões. E, portanto, dos 95 km daquela linha de via estreita, só 27 foram renovados. Neste momento há três troços a aguardar, não sei se adjudicações, se consignações, não sei o que é que se passa. Sei apenas que os atrasos são muitos, são mal explicados, que a IP não demonstra ter muito interesse naquilo e que em 2021 a IP dizia que a linha do Vouga estaria terminada em 2023 e neste momento nós estamos em 2023 e a linha tem as obras todas paradas no terreno e não se prevê para já o reinício de nenhuma dessas frentes de trabalho. Há questões que permanecem abertas, embora a IP diga que a linha é para eletrificar, mas não se vê nada em relação a isso. A CP também não se descosa em relação ao material circulante, o que é que quer lá pôr em relação às automotoras que lá andam e que já estão muito velhas. E depois temos a questão de uma interface em espinho em que a proposta da IP me parece muito correta que é aproximar a estação espinho-volga até mais próximo da estação de Via Larga mas também já vi e mandaram uma das redes sociais algumas pessoas a dizer que não querem ali o convóio porque parece que incomoda muito certamente pessoas que não conhecem exemplos no estrangeiro em que há situações em que convóios de via estreita coexistem perfeitamente com a circulação em meio urbano e com toda a segurança. E já agora pegando nisto o Diogo estava a referir de facto as dificuldades que as pessoas estão a levantar em relação ao traçado da alta velocidade é de facto muito curioso porque ainda há pouco tempo eu fui apanhado desprevenido com um anúncio do ministro João Galamba de que vou fazer enfim não é uma autoestrada mas é uma IP mas é uma IP com perfil de autoestrada portanto podemos chamar de uma autoestrada entre CIMES e há dois e portanto não vejo ninguém preocupado agora com corte de sobreiros não vejo ninguém preocupado com questões ambientais quando a prevista linha de CIMES para Grândola que ocupa uma quarta parte do espaço de uma autoestrada tem sido alvo de inúmeras contestação até da própria Câmara de Grândola e também de outras associações por motivos ambientais e por não sei quantos mais motivos não querem a linha mas depois uma autoestrada a ligar CIMES à A2 parece que é perfeitamente pacífico e pode romper o terreno onde quer que seja que ninguém se preocupa com isso no fundo como diria José R3 dos Santos calaram-se todos isto aqui foi o meu momento Diogo bem então vamos a revelação final Ruben Ruben desculpa falámos da linha do Vogue tu que estás em Portugal já compraste o passe-se roviário ou ainda não? não, não, não não porque eu vou ser sincero o passe-se roviário dar-me-ia muito direito se incluísse por exemplo comboios urbanos não incluindo comboios urbanos teria de estar a comprar dois espaços distintos e já ficaria cara à encomenda portanto não faz muito sentido não é? portanto e também não dá para andar no Alentejo não é? porque parece que no Alentejo só há ali um regional um de manhã e outro à tarde entre Berja e Vila Nova da Baruninha não é? e na linha do Doutor não dá para chegar ao pecinho é isso agora que as pessoas olham com atenção para a tipologia do comboio não é? algo que até passava às vezes despercebido o que é que é um interregional o que é que é um regional agora já se olha com mais atenção ah e já agora também dizer o Jornal de Notícias publicou nesta segunda-feira uma notícia também com as queixas dos utentes já que pegaste no Alentejo entre Évora e Lisboa que gastam duzentos e tal euros de passo e muitas das vezes viajam de pé porque os lugares são todos vendidos e eles que têm passo como não têm um lugar atribuído têm de viajar de pé portanto esta linha é bastante competitiva face ao autocarro é um sucesso comercial tem poucas circulações e a CP não consegue aumentar o serviço só tem cinco circulações por dia o que se calhar é claramente isso o suficiente para as necessidades se calhar o interregional ali ou mesmo o regional como deve ser dava jeito e às vezes até estender os próprios comboios portanto se estamos a falar de comboios com motivo de carruagens às vezes é meter mais uma carruagem ou tirar mais uma carruagem consoante as necessidades mas pronto é essa flexibilidade operacional que às vezes também falha na CP posto isto vamos então à revelação final Diogo conta-me onde é que andas tu em que geografia é que estás neste momento Oi doce de leite água de coco vai uma caipirinha Ora bem por estes dias tenho andado no Brasil tenho estado em São Paulo Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte não é? Três cidades e estados muito importantes para a população para a própria economia para o pulsar de um gigante que muitas vezes é classificado como adormecido só que comboios comboios é complicado encontrá-los porque o serviço ferroviário no Brasil está muito baseado nas mercadorias e mesmo assim de forma bastante deficiente mas por exemplo um exemplo de muito progresso que existe na área ferroviária é o trem do Corcovado que é o comboio que liga a zona baixa do Rio de Janeiro até ao topo até junto ao Cristo Redentor é um serviço ferroviário começou a funcionar em 1884 com cremalheira não é? para poder subir aquelas enormes pendentes até chegar ao Cristo Redentor e curiosamente em 2023 usa material Stadler usa material suíço comboios com cremalheira muito parecidos com aqueles que nós vimos há uns meses na nossa viagem não é? Carlos tu lembraste já certamente dos comboios com cremalheira o quão bons eles são e quão práticos eles são e ainda por cima são comboios novos porque compraram em 2019 outra curiosidade é que desde 1910 este trem do Corcovado como é chamado é feito com material elétrico a linha foi logo eletrificada em 1910 só que o caminho da eletrificação não chegou ao resto do Brasil porque encontrar um comboio elétrico é preciso ir para o metro para o metro pesado comboios elétricos no Brasil simplesmente só os comboios metropolitanos da região de São Paulo e também do Rio de Janeiro outro problema do Brasil é um país muito dependente do camião muito mesmo há camiões de todos os tamanhos efetivos a fazerem as ligações por estrada não é? porque é um plano que data da década de 1950 do rodoviarização do Brasil e por consequência a rede de comboios praticamente é inexistente comboios de passageiros há apenas dois longo curso um deles é o comboio entre Belo Horizonte e a cidade de Vitória já no litoral do Brasil mas apenas tem uma circulação por dia para cada lado e é um comboio que está frequentemente escutado tanto que já tentei andar nele e não consegui portanto vai ter de ficar para uma próxima viagem é uma viagem de pouco mais de 600 km que é feita em qualquer coisa com 12 horas mais de 12 horas até imaginem em Espanha o que é que diriam disto não é? é como se fosse entre Madrid e Barcelona ou entre Porto e o Fábio e só mais uma curiosidade o Brasil teve comboios primeiro que em Portugal ah muito bem ora bem em 1854 em 30 de Abril de 1854 foi inaugurada uma linha de 14 km entre o Rio de Janeiro e a raiz da Serra de Petrópolis ali perto de Guanabara para fazer uma ligação portuária só que esta linha ao fim de alguns anos ao fim destes anos todos não é? é praticamente inexistente praticamente não tem comboios a circular e é uma linha que foi inaugurada graças ao esforço do Barão de Mauá não é? que viu o que é que aconteceu na Inglaterra porque ele tinha estado lá Inglaterra é um dos berços da Ferrovia Mundial e quis importar o exemplo para o Brasil infelizmente boa parte da rede ferrovia no Brasil está encerrada para passageiros praticamente é só para mercadorias e agora andamos para a frente seis horas e vamos Carlos Chapriano até onde? até à Roménia até a Bucarest estou praticamente a terminar aqui um périto pela Roménia e pela Moldávia que são países muito interessantes para quem gosta de andar de convóio sobretudo porque tem material muito diversificado e até porque não há muita coisa ainda modernizada e de facto dá algum gosto pelas viagens que fiz pronto muito resumidamente fiz eu já tinha feito a Transilvânia em viagens anteriores que de facto é a zona mais bonita para se viajar de convóio na Roménia há aquele caminho de ferro florestal vapor em Viseu de Sush que é muito bonito e que vale a pena também fazê-lo mesmo junto à fronteira com a Ucrânia portanto não sei se neste momento é muito recomendável mas desta vez fui mais para Oriente e para Norte e fiz uma viagem de Bucaresta a Sushiaba de algumas 6 horas e de facto foi um bocadinho secante porque a paisagem é extremamente monótona aquilo são apenas campos de nido e campos de girassol campos de nido campos de girassol a paisagem muda muito pouco o tempo custa a passar enfim o material é razoável tem ar-condicionado a viagem faz-se com algum conforto mas de facto não foi muito interessante viajei também de Sushiaba para Iás e aí sim já junto à fronteira com a Moldávia num comboio interregional mas também a paisagem não era assim demasiado interessante já na Moldávia tive que entrar em autocarro regressei depois de comboio destacar aí que em Sushiaba a estação de caminho de ferro é extremamente bonita muito limpa muito assiada muito interessante mas tem poucos comboios ainda assim tem um comboio diário para Kiev para a Ucrânia e tem um comboio diário para Bucareste e foi esse que eu apanhei um comboio noturno esta viagem assim já foi talvez a mais interessante de todas o comboio sai às 17h20 de Xicinal e chega a Bucareste às 6h50 e portanto demora 10h30 só que durante 4h estivemos praticamente parados eu conto a história no percurso Moldavo a linha está em péssimo estado as velocidades máximas são de 60km mas há troços longos a 40km e outros também a 20km pelo que demorámos muitas horas para percorrer menos de 200km paradoxalmente a locomotiva é novíssima estava lá bem escrito que foi comprada com o financiamento do Banco Europeu de Investimento do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e pela própria União Europeia portanto uma locomotiva novíssima brilhante a rebocar um comboio com carruagens do tempo da União Soviética e isso tem imensa piada porque são carruagens daquelas do forte e bruto em que tem uma série de corredores de portas aqui dá tudo muito forte muito feio mas tem muita piada porque é uma viagem no tempo ou seja temos aqueles compartimentos eu viajei em carruagem cama os compartimentos têm aqueles estofos rubros têm uns cortinados dourados por todo o lado é uma coisa extremamente quiche aquilo é um bocadinho como viajar aos anos 80 na União Soviética e depois tem mais um outro segundo fator que faz com que seja uma viagem no tempo que é o controle alfandegário portanto do lado moldavos esperamos horas pelos passaportes depois atravessamos uma ponta o comboio para em plena via não há lima estação não há nada em plena escuridão entram os polícias rumenos para controlar os passaportes e está a sair mais uma hora e tal parado portanto para quem está já habituado a viajar na Europa onde isto não existe isto foi de facto uma viagem no tempo fez-me lembrar nos anos 80 quando Portugal ainda não estava na CEE então e mesmo em Portugal e Espanha isto existia portanto estes controles alfandegários e em grande parte também na Jugoslávia na Grécia e em muitos países perdiam-se horas e portanto no dia em que a Moldávia entrar na União Europeia de facto os comboios sem qualquer investimento vão acelerar muitas horas depois outro aspecto muito curioso que é a mudança de Bogis porque a Bitola na Moldávia é diferente da Bitola na Roménia que é a Bitola UIC e também é exasperante aquilo demora imenso tempo o comboio manobra há uns macacos que issam a carruagem até ficar para aí cerca de 2 metros acima do nível do solo depois dá para vermos retiram-nos os Bogis e metem-nos outros Bogis adaptados já a Redo IC e depois manobra-se mais um bocado controle de passaportes e lá seguimos viagem ou seja nestas 10 horas e meia 4 horas e tal foram perdidas entre a mudança de Bogis e o controle alfandegário mas é lá não batam já palmas os vitoleiros a dizer que estão a ver se não fosse isso o comboio era mais rápido porque obviamente que esta solução de levantar as carruagens e mudar os Bogis não é a solução de futuro o futuro passa por comboios com eixos intercambiáveis não é? e também tenho sérias dúvidas que um dia que a Moldávia entre na União Europeia que vão mudar a rede a rede a Moldávia para a Bitola o IC já agora são parênteses a vontade da Moldávia entrar na Europa é tanta que em todos os edifícios públicos têm sempre bandeiras da União Europeia para reforçar de facto essa vontade e já agora faço também uma pequena reflexão também para aqueles que defendem a uniformização da Bitola em todo o espaço da União Europeia já pensaram naquele país chamado Ucrânia que se um dia entrar na União Europeia tem aquela redezinha ferroviária muito curta com uma meia dúzia de linhas será que vão também reconverter vão migrar a Bitola da Ucrânia para a Bitola o IC e é claro que estou a ironizar a Ucrânia tem uma rede gigantesca portanto isso era uma missão praticamente impossível portanto é mais uma reflexão muito interessante para quem está muito preocupado com a migração da Bitola por fim referir ainda que do lado do rumeno a viagem já é muito mais rápida já é uma linha netificada em dia dupla e que foi rebocado por uma locomotiva elétrica de 1977 e que portou-se muito bem só chegámos com 15 minutos de atraso portanto quando eu penso que em Portugal encostámos locomotivas elétricas dos anos 80 na Roménia locomotivas dos anos 70 dos anos 80 são mato existem por todo o lado para terminar uma nota final quanto ao transporte urbano Bucareste tem uma extensa rede de elétricos uns modernos outros antigos mas é um transporte base na rede urbana e em si sinal são os trolleys portanto temos um transporte eletrificado na rede urbana aí temos muito a aprender com estes dois países que supostamente são mais atrasados que nós no Brasil é muito raro encontrar trolleys só mesmo em São Paulo e autocarros elétricos nem pensar por acaso em Belo Horizonte há um sistema de BRT mas aquilo tem ali umas quantas falhas que se a malta de Coimbra aqueles pensadores de Coimbra que acham que o BRT é uma grande solução se andassem por Belo Horizonte até assustavam porque são autocarros muito confortáveis são pequenos apesar de andarem em vida dedicada aquilo não parece uma grande solução mais valia haver um comboio um comboio ou um sistema metropolitano a sério que existe no Rio de Janeiro que é o VLT carioca mas aquilo anda bastante devagar aquilo não sei se é assim uma grande ideia por altura do Mundial dos Jogos Olímpicos além da zona de Gamboa não sei se aquilo foi a melhor ideia de sempre enfim e assim nos despedimos deste sobrecarris com um olhar sobre aquilo que é a ferrovia no leste europeu principalmente a Roménia e a Moldova e o Brasil com uma diferença horária de seis horas face à Roménia e aqui no meio a partir de Portugal nos despedimos então sobrecarris fica por aqui até o próximo episódio e já agora meta na agenda a festa do ferroviário em Hermesinde que acontece no final deste mês de agosto 25, 26 e 27 em Hermesinde no Conselho de Valão um entroncamento entre o Minho e o Douro e vale muito a pena passarem por lá um forte abraço um abraço tchau o público fica no ouvido Tchau Tchau